Galera, tá jogando um jogo aqui do cacheta É um joguinho que você tem que jogar essa bola aqui, ó Bater nas duas tabelas aqui Tem que subir aqui, o maior número ganha e ganha esse número vermelhinho aqui Vamos rolar aqui, vamos rolar aqui Nossa, que é 50 reais, cara 50 reais cada aqui Dois, quatro, cinco pessoas É 50 reais, você tem direito a uma tacada só Ele vai jogar aqui a bola, eu vou seguir a bola pra vocês verem Se eu tiver errado, eu pego o nome do gol Número 61, então ele é o maior número, tem que pegar o maior número Agora se o cara acertar nesse númerozinho vermelho aqui, já era, viu? Pode ser o número um, ó Eita, pô Saiu de dentro do dinheiro Se pega no vermelho ali, já ganha direto, os outros nem jogam Entrou e saiu dentro do vermelhinho É um jogo que tem que ter sorte, viu galera? Não tem negócio de jogador aqui não Pode dar uma tabela, pode dar duas tabelas, tem que ter sorte E o Peterson tá ganhando por 61 Se pegar no vermelho já ganha direto Até agora o Peterson tá ganhando, tem que torcer O Peterson tá ganhando, o Peterson tá ganhando O Peterson tá ganhando O Peterson tá ganhando O Peterson ganhou, que foi aquele ali, ó, que fez 61 Vou filmar mais outra rodada aqui pra vocês O Moranguinho tira 10 reais da cheia Cada lapada aqui o Moranguinho tira 10 reais Que é o dono da cacheta Ou o tabuleiro comercial Aí o Peterson ganhou, ele vai sair galera Quem sai é ele Se bater no vermelho já leva direto Vixe, vixe Quarenta e nove Quarenta e nove pontos É quem faz o maior ponto, viu galera? Vou filmar logo daqui que vai vir pra tabela agora Pra não cair no valsinho Limite a quanto, Gavetinho? Quem tá ganhando é o Peterson novamente Quarenta e nove pontos, se eu não me engano Eu me perdi aqui nos pontos, quanto foi que ele fez Perdiu a oportunidade, se ninguém tirar maior ponto do que ele Ou acertar no vermelho, ele vai levar o dinheiro novamente A bola fica girando é emoção E até agora o Peterson tá ganhando, viu galera? Se eu não me engano só falta aquele ali Cinquenta e um pontos Cinquenta e nove Cinquenta e nove Hein? Quarenta e nove Quarenta e nove pontos é o maior ponto É o Peterson E ganhou a Theriot Meia-nove e ganhou no último tiro E eu vou a última partida aqui pra vocês Vamos juntos aqui Chega deixando o like Esse é o jogo de tabuleiro Pra quem pensa que ali é o menino Ele já tá com trinta e dois anos Gavetinho Quem ganhou foi esse aqui Vamos no último tiro aqui Vou filmar pra vocês Esse jogo é bem emocionante É um jogo de doido Ninguém sabe quem é aqui Seis pontos É a maior bola até agora Vai jogar o Pets Vem aqui duas tabelas Viu quanto aí Cinquenta e três Cinquenta e três é o Peterson Eu acho que dois jogadores aqui Pra o Peterson Tem que ficar torcendo Pra os caras errar Ou tirar um número baixo Quarenta e quatro O maior número aqui é cinquenta e três O Peterson Eu vou ver o meu negócio de 40 e quatro Eu vou querer ir embora Vai, nego Eu vou querer ganha Ganhou 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 Cinquenta e cinco Passou pelo dinheiro Cinquenta e cinco E a zarada Parou Rapaz, a bola parou Geral Ganhou novamente Beleza, galera Deixa o seu like Que esse jogo aqui vai longe Vai virar muito Deixa o seu like Esse é o jogo de cacheta Como é que é o nome desse jogo aqui Bagatela E o pai chama de tabuleiro também É Tabuleiro e bagatela Empresário de alto O único bar do cabeção Antigo bar que é aqui Que agora é o Silvia Brasília O único Arruma o patrão A ropa de dois mesmo A ropa de dois Ela só entrava uma ropa de dois E veja Galê estamos juntos E aí Um Abрасar E aí E aí E aí E aí E aí E aí